Quando você pretende comprar um carro semi-novo ou usado, o ideal é que você passe por alguns processos a fim de assegurar a procedência do veículo, como a vistoria cautelar. Assim, você não sai no prejuízo. Mas o que é exatamente a vistoria cautelar? Como sugere o próprio nome, é uma forma de analisar, com cautela, as características do veículo, como itens obrigatórios e numeração de chassi e motor e de sua origem, se é de leilão, se foi furtado ou roubado, etc. Por isso esses itens e outros são fatores essenciais para você ter seu veículo com segurança com qualidade do produto comprado e sua documentação certa. Escolha sempre o melhor para você. A Visão de Águia está aqui para conferir todos esses itens. Dirija sempre com segurança. A Visão de Águia está aqui para conferir todos esses itens.